Fala galera, finalmente estamos de volta com mais CSGO aqui na azul.tv.gamesacademy Campeonato que ainda estamos assistindo é o Winout Realizado presencialmente nos Estados Unidos e Filadélfia Já estão até dormindo aqui na cadeira depois desse atraso Mas é comum, cara, é comum de presencial ser assim Até o Major atrasa, até o Major que tem tanto investimento, tanta produção atrasa Qualquer campeonato tem espaço para fazer isso, né? Infelizmente é muito irregular o CSGO Mas finalmente, agora podemos falar um pouco mais sobre a partida em si De um lado, o Série G Red, que é a line-up feminina da Série G E são a Benita, Kef, Potter, Miss Harvey e Di Enfrentando, pelo outro lado, Aria, Kiko, Dave, Jason R e Weib Ex-jogadores do Aflite, agora defendendo a line-up do Trees Up Eu sou o Bida, narrador oficial da Games Academy E junto de mim estará mais um narrador que está chegando aí para se juntar a gente É o Chewbacca, fala aí Chewbacca Opa galera, eu de novo por aqui Chega mais, chega mais Chewbacca, o que você espera desse jogo aqui, cara? Cara, eu sinceramente queria ver um show vindo dessas gurias aí Que, cara, nunca ninguém dá nada pelas gurias Muita gente, eu vi muita gente perguntando no chat Ah, o que faz guria querer participar do competitivo É a mesma coisa que a gente, galera A paixão pelo esporte também chega aí nas gurias E claro, tem algumas gurias que mostram muito o serviço É, vamos ver se essas meninas vão dar bala para cima dos caras Que dão trabalho, cara Esses caras do Trees Up dão trabalho para Jogaram recentemente contra a Luminosity Dão trabalho para eles, vamos ver se O time feminino está a par Enquanto isso, a Potter já levou o ar O Dave devolveu, finalizando a catch Enquanto pula a Dee tentando finalizar E o jogador de luz no salto Dave chegando aqui pelas costas Encontrou a primeira jogadora Vai encontrar a Potter também Troca tiro com ela E leva melhor a Potter Só que acaba caindo Ela e a Miss Harvey juntas Sobra agora só a Benita Na jogada E ela está sozinha Contra três jogadores Um deles é o Kiko Dentro do Bomb Um para o fundo E outro na base CT Está ganhando bastante tempo o Kiko E elimina a jogadora 1x0 sai na frente Infelizmente está bugado o nome em cima Para mim Acho que você também está, né, Chihuahua? Está, está, os dois lados É Série G É Série G contra elas mesmas Exatamente Mas... Ah, o pisto bem rápido ali pelo fundo Jogaram mesmo na bala, né Não tentaram fazer muita... Andar muito pelo mapa Rodar nada Só foi trocando bala É, e agora nesse round Anti-eco Foi um round rápido aqui já Em direção do Bonsight B Da equipe do Threes Up Conseguiram já tirar três Jogadores... Dois jogadores ali de dentro E as outras três do Bonsight A Vão potacionando Mas, né, pensando duas vezes Se vão ou não vão Mas não tem porquê não ir, cara Só tem uma flecha A única coisa que está aguardando, né Por enquanto a Potter Ela vai querer fazer um estrago Eu tive que botar fullscreen, galera Porque... Estava dando... O Thabby estava bugado Agora já conseguiu consertar o Thabby Mudando de resolução Enquanto o Arya e o Dave Seguram os dois jogadores por ali Só a Cat lá longe É bom utilizar a USP Nessa situação contra Essas M4x11 de longe Mas... Mesmo assim Ela está sem colete Não tem muita chance E o Arya encurtou a distância E flamizou o jogador 2x0 Onde o Colombo completo da CLG Não tentou fazer forçado Não, não tentou Não... Acho que não tinha um porquê também Forçar agora Mas... Dois AKs já... Já bem... Pousadas ali Pro lado terrorista Vamos ver como que vai ser esse round aí Vai ser mais um pistol seco aí Provavelmente Da CLG Você apoia essa decisão, cara? De fazer um round econômico? Eu... Eu sinceramente apoio Eu prefiro muito mais Vim com tudo em um round Do que Trabalhar ali contra a AK Com... MP7 Ou até mesmo a FAMAS Então eu prefiro... Prefiro ter uma segurança a mais Com certeza ali O ALP faz muita diferença Principalmente no lado Contro-terrorista Então, pô Tendo uma ALP Num time Já é meio caminho andado De segurar o BOMB Ser forçado Acaba segurando O que? 4? 5 rounds Sem ALP E... Isso pode... Pode... Valer aí O mapa Pro outro time, né? Dust2 é um mapa bom Pra WP mesmo Mas... Assim... Eu concordo com você Se fosse forçado Nesse round 3 Nesse round 3 Se fosse forçado Eu sou muito contra isso Porém... Eu sou muito a favor De forçado No segundo ponto No segundo ponto Perder o round pistol Joga um anti-acto forçado Porque... A única que não pode comprar É a AWP O resto do time pode comprar Um colete Uma 5-7 Colete de uma P-150 Ter dinheiro pra comprar No próximo round É... Todas as... Assemble 4x11 E... E... Todos os rifles, né? Necessários Olha o que já tá fazendo A equipe do 3's up, né? Sem respeito Sem paciência O AWP já chegou Pra dominar a base CT Domina E finaliza a miss Harvey Consegue segurar a G também Vai acelerar o passo Nas costas Os jogadores vão utilizando Smoke ali pra... Pra separar, né? O Jason Ware do seu time Mas o Jason Ware Encontrou uma outra smoke Aqui pra salvar ele Três fios pra ele Tranquilo E ponto Do 3's up Agora sim Agora sim Eles vêm com tudo Vêm com o AWP É... E colete 2 Vamos ver se Se a Potter consegue Fazer alguma coisa Com essa AWP Cara O AWP trabalhando bem Do lado CT É... É metade do round aí Pro... Pro time, cara Então Depende muito da AWP Na Dust Principalmente do lado Contra-terrorista Vamos ver como é que vai sair A Potter Série G Que foi campeã Do torneio feminino Da SWC, né? O torneio feminino Que é a equipe brasileira Dexterity participou Dexterity feminina Mas acabou ficando Na fase de grupos A Dex Agora Santos Dex, né? Na época Era só a Dex ainda Acelera o passo Em direção A bom site A Aria E Dave Na passagem A área de AWP Consegue fazer de volta 2 contra 2 agora A C4 vai sendo plantada Não tem o que fazer Pra atrapalhar A Miss Harvey Aqui de baixo Mas ela tá chegando Aqui na rampa Já pra perto do jogador A área não tá esperando Ela tá tão próxima E já foi atropelado O Dave tentou dar a cara Tentou segurar A jogadora de longe E já Também derrubado É a AWP Em duas jogadoras Agora da Série G E o ponto é pra elas Primeiro ponto Tá na plataforma Também A Série G Como eu tinha falado Jogar bem com a AWP Em meio round Foi ela que segurou Praticamente aquela entrada Ali pela varanda Jogou muito bem Conseguiu garantir Esse round Pro seu time E agora já vem Com duas AWPs E eu que Particularmente Gosto muito De ver esse trabalho Com duas AWPs Na Dust Vamos ver se dá certo Veremos, cara Veremos se vai dar certo As duas AWPs Ainda é um round Onde o oponente Vai estar com A casa 47 Então pode Utilizar as duas AWPs Sem maiores problemas O perigo é se sobreviver Nesses duas AWPs E no próximo round O Série G O Série G Vier Um round econômico E aí as das AWPs Podem ser um pouco Podem fragilizar Um pouco a defesa A não ser que Consiga encontrar Os tiros A distância A Potter Dá pra jogar bem ainda Com elas Mas Aí só pensando Num próximo round Vão ver que o armado Antes de tudo A Cat vai chegar Pelo fundo Ela vai fazer uma smoke Pra tentar tirar a visão A Potter vai encontrar E consegue Pescar Inicial Conseguiu também Puxar a mira Pra cima da área Enquanto a Cat Entrou na frente E acabou Levando as duas O Kiko Não sabe Enquanto isso Cacega Perde a visão Aqui da passagem no meio Trocação lá no No meião O coxinha Dave segura a primeira Mas é morta É morto pela segunda E aí Só o Kiko Na jogada Já levou duas No fundo Vai ter que levar Mais duas Pra garantir O round Pra sua equipe Chance da CLG Já quebrar Financeiro Do 3's up Kiko Ali por baixo Não viu ninguém Pode plantar C4 Sem problemas A posição onde ele plantou Está escondida Exatamente pra varanda Onde está a Miss Harvey E ela consegue Citar um belo HS Pra salvar E pra garantir O round 3 a 2 Ponto Da CLG Novamente Conseguem Guardar as duas Alpes Pro próximo round Vão difusando Vão fazendo o segundo Ponto Estão jogando bem Bida Sinceramente Eu estou achando Bem tranquilo Bem tranquilo A forma que elas estão jogando Estão jogando bem recuada Segurando bem o bomb Fizeram uma lambancinha Ali pelo fundo Mas Conseguiram recuperar O round tranquilamente Agora No fundo Eles fizeram Uma lambança De morrer as duas Mas Antes disso Já tinha Porta e Pescada Dois jogadores Foi o que salvou Ali O round Com certeza Além da boa Tutuação Dos jogadores Dentro do bomb Bota a Benita Procura A passagem Do escuro Acertou os tiros No ar Está com 21 de vida Já Nada boa A situação Do nosso amigo Nosso cara amigo Xola mais Enquanto A equipe terrorista Do Trees Up Acabou conseguindo Vim no armado completo Apesar de ter feito Ter perdido O round Foram rounds Porque eles perderam Plantando a C4 Então Foi juntando aí 1600 dólares De bobeira Com esses dois rounds Perdidos Por planta da C4 Enquanto vai passar O Abe Em direção Acertou O HS Dele Miss Harvey Desprevive Com 1 de vida O jogador Está com 1 de vida Aqui o Abe Enquanto a Miss Harvey É pescada Pelo área Vai entrar no meio Jason R Encontrou ela De Não conseguiu Segurar Segurando a passagem Jason consegue Segurar a porta Lá da base T Ela conseguiu Finalizar o área Com o HE Mas Acabou deixando A Cat sozinha No mapa Encontrou o Abe Finaliza o cara Que estava com 1 de vida Mas A partir do momento Que ela matou o Abe Já sabem O posicionamento dela Ela faz um fake de tela Sai correndo Em direção A base terrorista Fingindo Ia se esconder lá Lembrando que O terrorista Que estava aqui O Arya tentou ligar O meu clipe O terrorista Que estava aqui Ele tem uma visão Depois que ele é derrubado Então Ela saiu correndo Para cá Para que o cara Faleasse Ela rushou a base terrorista Então O Dave está com certeza Mais preocupado Com o avanço Da menina Para aqui Por conta disso Enquanto o Miss Harvey Pediu mais um pause Na partida Algum problema Que está acontecendo Aí Problema técnico Na Cat 4x2 Perderam a chance De deixar tudo igual Começaram a morrer De uma por uma De uma por uma Estava com a vantagem Tinha um player Inimigo Com um de life Apenas Mas acabaram Deixando Deixando eles se recuperarem No round Começou a cair ali Pelo meio Caiu também na B Então Meio que Vacilaram nesse round Jogaram um pouquinho Avançada demais Não esperaram A informação De onde estava vindo E acabaram perdendo Mas aí A Cat Conseguiu pelo menos Guardar E a sua M4 E essa M4 Vai ser a única arma Do round Da equipe de Série Gera Olha só o avanço Delas escuro baixo Elas não viram O Jason E o David Que está na varanda Agora vão chegando no escuro E pode dar certo Ainda porque o Kiko E o Avento Sozinhos Vão ser surpreendidos Mas acabam caindo Três jogadoras ali Na brincadeira Sozinhos Pegou uma arma Mas já caiu Também Então 5 a 2 Acabou se enrolando Agora as duas equipes Porque as duas passaram Uma saiu correndo Direto em direção A varanda E a outra Correu direto Em direção Escuro Não prestaram atenção No que estava acontecendo No seu redor Acabou sendo mais caro Mesmo Para a equipe terrorista Que perdeu Três armas Ali Tomou um tiro Na passagem Já a Miss Harvey Ela já até se escondeu Aqui pela frente Tentando marotar Atrás da caixa Meio baguei Quase Consegue finalizar Essa HE É Finalizar ela Com a HE Enquanto o Dave Vai subindo a rampa Tem jogador aqui na esquerda Dele Está agindo para o fundo Ele não veio para trás Que isso Dave Tem que dar uma olhadinha Para a rampa Que é a posição comum Encontrou duas jogadoras Para ali Já conseguiu finalizações A Miss Harvey Vai voar Essa HE Não Saiu correndo Para o lado direito Ela vai chegando Tem uma posição do RKZ Mas acabou caindo agora A Berito Contra o AK-47 Olha a diferença A Chewbacca O Trees Up Garantiu o Pistol E os dois anti-ex Beleza A série G Garantiu dois rounds Consecutivos E ela não conseguiu Quebrar O financeiro Do Trees Up No momento Que eles conseguiram Comprar E vencer O terceiro round Que seria O terceiro round Feminino Quebraram ela E fizeram fazer Dois rounds Econômicos Eu sinceramente Acho O mais complicado Do lado financeiro Para a equipe Contra-terrorista Que fica mais Difícil juntar grana Realmente Ganham menos grana Conforme passam os rounds Isso acaba pesando Um pouquinho Quando acaba perdendo Rounds importantes Então Para jogar do lado Contra-terrorista Tem que jogar mais focado Perdeu Perdeu um round Perdeu dois Já tem que fazer eco É o que não acontece Com os terroristas Geralmente Olha só Avanço na varanda A porta Ele encontra com o Dave O Dave consegue derrubar A jogadora Sai na frente Já o Trees Up E aí Além dos CTs Não ganharem Tanto dinheiro Contra os terroristas Que o terrorista Ganha dinheiros bônus Com o punch da C4 Os CTs tem uma arma Mais cara Tem que comprar defuser Tem um monte de coisa Olha que Tira duas Travou tudo Aqui depois disso Que diabos é isso Bugou meu CSGO Chubac Narva pra gente Aí por rádio Vai sendo plantada A bomba E pela CT Tá com dificuldade De enxergar O inimigo Pra dentro Dentro da bomba A flecha Vai tentando avançar Vai fazendo muito barulho Consegue eliminação E vai com o sininho defuso E garantindo o terceiro round Pra equipe da CLG Novamente Consegue guardar duas alpes Por ali Me dá um Agora guardar as WPs Tô de volta no servidor Conseguiram Garantir no retake Mas é mais um round Onde pode ter perdido O round do Trees Up Mas novamente Plantando a C4 Então Vai plantando a bomba Qualquer forma A atuária Tentava pescar no meio Errou o tiro E a Di Castigou ele Deu a cara Pescou Chegou em direção a B Por conta dessa eliminação A Di conseguiu pescar O Kiko E o Abe E o Abe Enquanto a Benita Acaba sendo atropelada O escuro já chegando pelas costas A Miss Harvey Não entenderam o que aconteceu Levou o Dave Levou o Jason Ele também E já Garante o round Cara Tui confundindo o todo Com as nomenclaturas A-O-A-O É realmente difícil De se acostumar isso com Já que não tem tantos jogos Femininos Agora novamente Aí um eco Da equipe Terrorista Eits Novamente não Flaca Pele a primeira vez A televisão Inédito É verdade Perdão Galera Eu tava lendo o chat A gente Fiquei Estraído Falando Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo O Dave E o Kiko Também Enquanto a Miss Harvey Novamente Costinha Costinha Tomou tiro Da companheira Ela acertou Os tiros na D Lá de trás E a D Devolveu O tiro De dar o P Miss Harvey Sobrevive com 5 de vida Enquanto o Arya Pegou um kill Pegou um 4x1 Já encontrou a Potter Mas complicado De trocar tiro Com ela Ela se reposicionou Muito bem E ele foi eliminado 6x5 A galera comentando Ali que eu falei CT plantando a bomba Eu falei Pelo CT Vai vendo a bomba Sendo plantada Galera Não perdoa realmente A vida A WP Na Potter A WP Continua jogando Com Se formando 2x2 A avança no meio Ela tá agressiva Demais Encontrou Que isso Ele tava ali Amarrando o cadarço Dá uma olhadinha Pra baixo Acabou sendo atropelado Acabou sendo eliminado Sai na frente As minhas Contra cat Vai avançar No fundo Contra o Jason Surpreendeu Contra o Kiko Também Muito bem jogado Por enquanto O jogo do CLG E nada de ficar Coado Por causa que Tá jogando Contra os homens Eu vou jogando Aqui Agressiva Estou jogando Muito bem Potter agora Na passagem Acertou o tiro Tenta levar o Wave Não consegue acertar Agora Você pode dar o P Mas é questão De tempo Ele cair É um contra cinco Ele vai encontrar A Mizarve E a Mizarve Estilo Fer Ruxadora 6x6 Não perde nenhuma A nesse round Consegue agora Ficar tranquilo Tranquilo Financeiramente Ali A equipe Contra terrorista 6x6 Tudo igual Tá aparecendo Bem no jogo A equipe da CLG Prepara a flecha Que a Potter E também tá com ela Arruma o placar Não adianta fludar Eu não tenho controle Sobre o placar O placar é do servidor Eu vou fazer o seguinte Eu vou montar Um overlay aqui Assim que eu tiver um tempo Pra tentar Bloquear A visão de cima Mas eu não tenho como Alterar o placar Dentro do jogo não O Antoadie Vai encontrar Muitos jogadores passando E consegue levar Já o primeiro O Wave já foi eliminado Já encontrou O Kiko vindo pra cima dela Tenta se esconder Enquanto a gente vai Lindo ajudando Mas tomou muitos Valadas Até cair A Potter vai tentar ajudar Agora a subida A rampa da B Vai saindo do bolo Conseguiu Contar de costas Do jogador Ele já levou o primeiro E aí Sobra só o Kiko Ele tem que se esconder No smoke Consegue fazer um estrago Na porta Ele ainda mais Acaba vivo O Round vai tentar Pegar o Daryl Pena Na base Consegue fazer isso Aqui no último instante Possível E novamente CLG guardando As duas Daryl Pes Juntando dinheiro E quebrando o CLG 10k Mais de 10k No bolso Ali a Miss Virou né 7x6 Tá surpreendendo A galera aí Com certeza cara Parece que As apostas A gente tava 90 pra 10 90% Pro Tiz Up Que é uma excelente equipe Tá jogando os campeonatos No topo Vai jogar a série seta Jogando a principal Da Cevo E todos os campeonatos aí Enquanto A série G Acho que tá jogando Segundo As divisões Não tenho certeza agora Exatamente Onde que elas estão disputando Mas Por enquanto Tão jogando Bem demais Vai aqui A Benita Marcando Passagem do escuro Tem a porta junto com ela E o avanço Vai ser pra meio B2 Tem esse box aqui O Droga Fica lendo o nome em cima Trees Up Gasta ela O Abe Na verdade não Ele foi o único que não Argaçou também Enfim Vai avançando em direção Esse bomb Ela abrita de lado Solta a bala Finaliza Enquanto a porta Ele vai trocando De posição com ele Vai se movimentando bem Já deu o dibre na jogadora Mas ela conseguiu fugir Ela agora tem que se Preocupar com a porta Apenas Rola uma flecha Ele avança E ela não vacila Queima a roupa 8x6 Ponto pra série G Mais um ponto pra série G 8x6 Tão muito bem Nessa primeira metade Vamos ver como As trabalham também Como terroristas Depois Entrando nos bombes E tudo mais Mas até agora Estou gostando muito Da forma que elas estão jogando E Vale também Muita experiência Pra finalizar Os mapas Então Nada está Nada está Perdido Também Pra equipe terrorista Olha o que está acontecendo aqui De novo A Miss Rave Avançando nas costas As jogadoras Vão marcando A distância Mas errou Tira a D A Miss Rave está chegando agora Tem que olhar pra esquerda Encontrou o Jason R E acaba perdendo a trocação Entregando o marmo Pro jogador Terrorista Ele que está aqui Pelo fundo Vai tentar se juntar As companheiras Tem Molotov Se jogar Ele no RKZ A Cat vai ficar Completamente exposta E ela já Nossa Faz smoke Imediatamente Enquanto o Potter Chegando pelo fundo A D Pegou o tiro Pedalou o pé Derrubando O Kiko Enquanto o Abe Está sozinho A jogada Eliminado E a Série G Vai alcançar O nono ponto De CT Aqui na Dust 2 Apesar de ter perdido O pistol Apesar de ter que fazer 4 rounds econômicos Em jogo 4 ou 5 rounds Não 4 rounds econômicos Elas conseguem Esse excelente resultado E não sei se você percebeu Mas estava 6x2 Estava 6x2 E elas conseguiram Aí Meter Vários e vários Rounds Um atrás do outro Jogaram muito bem Estão jogando muito bem E aparentemente Caiu Um Um Play ali Da 3x É 3x Né Pida Isso Um pouquinho Estou tentando Estou tentando Entrar em contato Com os caras Ver se eles conseguem Trocar o nome Em cima Para mim Ou melhor Para a gente Né Beleza Mandei mensagem aqui Para ver se eles Se eles alteram Já que Não chegou A overlay Aqui do campeonato 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 Winout Galera 20 mil dólares Em premiação 10 mil dólares Para o primeiro colocado 5 mil Para o segundo As outras 5 mil Vai para o resto O resto do povo E nós temos Duas equipes brasileiras Disputando esse campeonato As duas equipes Vão começar A sua trajetória A partir de amanhã Estão participando Estão participando Do grupo 4 As duas brasileiras Estão no grupo 4 Então a gente tem Grande chance De ter um confronto Brasil contra Brasil Já neste Primeiro campeonato Que as duas equipes Estão participando Tanto A LG E a Games Academy Primeiro campeonato Que elas estão participando E já caem no mesmo grupo Caso a GA Perca Assim para a LG Eles vão ter que fazer O caminho Que mais ou menos O Ace fez Correto? Para Eles não se enfrentam direto Eles se enfrentam Depois A LG Vai enfrentar O time Que está vindo Do classificatório De última hora Deixa eu pegar aqui O nome certinho Do time Eles se enfrentam O Easy on the Soul Easy on the Soul Enfrenta a Luminosity Enquanto A Games Academy Enfrenta o Levitate Caso as duas equipes Vençam Elas se enfrentam Já direto Caso as duas equipes Percam esses jogos Elas também já se enfrentam Em seguida Mas a gente torce Para que eles se enfrentam Em seguida Mas com vitória Das duas Entendi Passa quem tiver Pelo menos duas vitórias Correto? É Tem que ter duas vitórias Com duas derrotas Você terá desclassificado A competição Entendi Torcer, né? É Existe a forma Das duas Nunca se enfrentarem Vamos dizer Que a Games Academy Vença os seus dois jogos E a Luminosity Perca o primeiro E vença os outros Então elas não enfrentariam Nunca a GA E aí depois Elas só se enfrentam Na final Do campeonato Seria interessante Seria Seria bem bacana Pelo menos um campeonato Bacana para assistir No final de semana Ah, com certeza Ah, com certeza Vai ser um campeonato Muito bacana Porque as quartas de final Semifinal MD3 E não é só Tabela Winner Não é só Tabela única É tabela Winner E Lauer Então vai ter Muito jogo Aqui Muita chance Realmente o campeão Vai ter que merecer Enquanto Estamos esperando Ainda a volta De um dos jogadores Do Trees Up Chewbacca Vou fazer agora Quiz do Bida Quem que saiu Do Trees Up Quem tá faltando Entrar Quem tá faltando Entrar Boa pergunta Bida Não sei, cara Poxa, que vergonha Não lembro nem o nome Do jogador Não lembro, cara Geralmente Mas quem tá Quem tá narrando Acaba pegando O nome ali Mas Preste atenção, cara Poxa, Baca Aí você Aí você me decepciona, cara É óbvio que foi o Dave Que saiu, cara Não, brincadeira Tô conferindo aqui Na htv.org Eu nunca lembro Não Eu sou bom E nem as coisas Que estão na tela Depois Depois que o cara Não tá na tela Não tem como, não É isso, mano As meninas do Brasil Na Dexterity Acabaram não enfrentando A Série G Se não me engano Acho que Acho que não teve Esse confronto Elas pegaram Um grupo até difícil E acabaram Vencendo um dos jogos Contra a equipe Francesa Se não me engano Mas perderam Probeira Um outro E vacilou Não é sempre que eu vejo Campeonato Masculino e feminino Junto assim Eu acho que a divisão Teria que ser assim mesmo Não entendo Não acho que Teria que dividir Feminino e masculino É porque A maioria dos campeonatos Ele é realmente misto Ele é realmente misto Mas O cenário feminino Não tinha alcançado Da ainda o masculino Inclusive, cara Teve A segunda colocada Desse campeonato Desse estabelecer Enfrentou um time De Um Tier 2 Tier 2 ou Tier 3 Europeu Uma equipe Sei lá qual que era A série LDC Que não é uma equipe Muito forte Enfrentou um timezinho Da Europa E tomou 16 a 1 A segunda melhor equipe Feminina Então Realmente Elas estão ainda Um pouco atrás Do masculino Por isso que não estão Jogando os mesmos campeonatos Mas É permitido sim Que tenha Mulheres Nas lineups masculinas Sendo lineups mistas Então Ou que as meninas Alcancem As grandes divisões É Espero Espero Porque No Brasil A gente tem Quantos jogos Quantos times Brasileiros Femininos Pô Nós temos Um time Que é muito Que está sempre Disputando as competições Que é muito interessante Isso Elas Desde o ano passado Quando começou a ter Eventos de CSGO Elas estão disputando Jogo atrás de jogo Primeiro Era como Era Majestic Aí elas Trocaram para a NTZ Trocaram agora para a DEX Mas estão sempre Disputando as competições Sem desistir Agora apareceu Também O site CS O site CS Contratou Tem mais outras Lineups femininas Confesso que Tem mais outras Lineups femininas Mas eu não me lembro Muito bem Quantas são E quais são Porque Elas não disputam Os campeonatos da GA Outros campeonatos A gente não Não vê Elas disputando Muito competição Mas O segredo Para você chegar No topo Você tem que disputar As competições Então se tiver uma menina No chat E tiver um time E tiver Escondendo o time Mostra o time No jogo No campeonato Serve para os times masculinos Também Que tipo Quiser Participar Cara Sinceramente Você não aparece No cenário Se você não participa De campeonato Toda hora Então Tentar participar Do maior número De eventos possíveis Também da GA A GA Faz evento Toda hora Todo final de semana Praticamente Tem evento Praticamente Não tem evento Todos os domingos Tem o domingueira É a domingueira Que é o bootcamp De domingo Acho que quarta-feira Também Toda quarta-feira Tem o bootcamp Então No mínimo Dois campeonatos Por semana Tem também Agora A liga Gia Razor Para você participar Tem os mix Que por mais Que não seja Um campeonato Já é uma paradinha A mais É um treino Para cada jogador Então galera Estão esperando o que Para participar da GA Acesse já Clube.gamesacademy.com.br Se inscreva Participe da temporada Essa temporada Está sensacional Você já pegou acesso Você A GA Esse mês Ainda não Trocou de mapa Não tem problema Então Ainda não peguei Meu acesso Mas Agora eu vou vir Com um time Eu vou estar Como manager E coach De um time Tentando ajudar Mesmo Eu não tenho Muita experiência Mas vou estar Tentando mais Correr atrás De uma Tipo De uma Condição Que eles Joguem Sem precisar Gastar Sabe Então o time Agora Que eu estou ajudando É o melhor PC Que ficou em segundo lugar Do Mega Gamer Perdendo para PCDM É o time do Eterno Do Sombra Da antiga Shepson Então os caras Jogam Jogam Legal Jogam bacana Jogam certinho Estão tentando Achar um Um espaço No cenário Também Da hora Da hora E O que eu ia falar Cara Que dentro da GA Nossa Essa temporada Está muito louca Porque Todos os jogadores Agora do time Games Academy Também vão ajudar Em passar Alguns conhecimentos Deles Então não é só o Fallen Falando para você É não só você Acreditando no verdadeiro Confiando no verdadeiro Você pode Confirmar Com outros jogadores De alto calão No cenário brasileiro Que eles te falam A forma de jogar Como que eles gostam Essa semana O Henrique E o Fênix Postaram Como que eles gostam De segurar a banana De dominar a banana Eles trabalham juntinhos Fazer isso E O Taco também ensinou Como sobreviver Na areia sem água Então O mapa É inferno O pessoal que não entendeu ainda É inferno O mapa da temporada Então Ainda vai ter um monte De ensinamento Do Fallen Além de ensinamentos Do Showtime Lucas O pessoal vai participar Bacana É legal É legal ter esse intercâmbio De formação Principalmente com a galera Que está lá fora Participando dos eventos Dos principais eventos Internacionais Falem aí Cara Super gente boa Também muito competente No que faz Realmente Já está muito interessante Esse mês Cada vez melhor Olha Deram live aqui Será que vai ser 0x0 Acho que Gostaria disso Os jogadores Do Trees Up Não Mas vai começar Então Está 9x6 Para a Série G Se não me engano É isso 9x6 Exatamente Para a Série G Tá Beleza 9x6 para a Série G E a gente vai jogar Estilo 1.6 Agora 0x0 Deu RR Live Os jogadores Trocaram de lado No manual E agora Vão jogar Série G Contra Trees Up Parece que os nomes Foram Resolvidos Ali Sem problemas Não estão Os dois nomes de Série G Tem um Contra Terrorista E o Série G Pronto Olha que bala Do Jason Weyer Ele estava pulando Ele não estava nem preocupado Com a jogadora Acabou sentindo uma bala só Enquanto a Potter Fica sozinha no mundo 1x4 O Pistol Vai indo para a equipe CT Ele vai chegar aqui Pelo fundo A porta Ele vai escutar Não Quem escutou Foi o Dave Que linda Balda de P2000 Sai na frente Trees Up 1x0 Agora tem a possibilidade De chegar pertinho Ali no placar A equipe da Trees Up Vamos ver se eles conseguem Mas Como a gente viu Ainda agora Meteram aí Foram Foi sete rounds seguidos A equipe da CLG Vamos ver se elas conseguem Novamente se achar Na partida Começo ainda de metade Tudo pode rolar Tudo pode acontecer Vamos avançando aqui Pelo fundo Elas fizeram forçado De CT elas não quiseram Fazer o forçado Nesse segundo round De terrorista Elas vem aqui Com o Tec 9 Só a Potter Só a Potter que permaneceu Sem CLG Para comprar Dar o P Ela que fica aqui na frente O Kiko levou A G lá por trás A Potter vai avançar Acabou Encontrando Coelhinha Saiu de Smoke Ele rasgou E aí Só Cat na jogada 1x5 Morta Também Por enquanto O Palace Foi muito vantajoso Para o Trees Up Que voltou Muito forte Na Clorissana Só perderam 1 jogador 2x0 Na verdade 9x8 Para a equipe da CLG Ainda na frente Agora vai ter que Fazer um eco seco Para tentar Achar o próximo round Vamos ver como é Que vai ser aqui Enquanto Estão todas de Glock Mesmo Perdeu um de vida A Benita Praticamente Quebrou a unha Enquanto Vai entrando Agora ali Do área Jogadores Vai ser atropelado Só de scout Vai caindo ali O Kiko Tá de P90 Ou também Chamar de P Nojenta Viu que o Gordak Chamou hoje Mas sei de P Nojenta Pessoal Eu não conhecia muito Deu risada no chat A P90 Agora Agora ainda não A Potter ali Conseguiu puxar A Alp Só que Sem colete 1 Sem colete 2 Arriscou ali Na verdade E agora tudo igual O 9 a 9 O Perlante Vai ter comprado Uma Cezinha Normalmente Quando o cara vai fazer O dar o P Ele tem que fazer No máximo Uma Pz50 Cezinha um pouco Mais cara Do que isso Naquele segundo round Aí Comprou Uma H.E. Mas Mouk Faltou dinheiro Faltou 50 Conto Pra comprar O coletinho Dela Kiko Pula ali Mas aqui Mas aqui Basculino tem Domínio do fundo E da base CT Vamos subindo aqui Agora Em direção A esse bonsite Várias flechas São realizadas Vão passando Contra o Acast na direita Bela Mestre Kiko Vai encontrar também A direita Outra cabeça Dita Primeiro caminho O Arya Chegou Resolveu A parada toda Já foi resolvido O round Dave finaliza A última É 4x0 Ou melhor Já virou 10x9 Para a equipe Masculina Exatamente 10x9 Foram muito bem Ali para entrar No bomba de volta Perderam apenas Um player É E a equipe terrorista Não conseguiu Segurar ali A entrada deles Foi muito bem mesmo Agora Conseguiram fazer A virada Vamos ver se consegue Manter esse ritmo Até o final E novamente Aí Não é calco Vai cair na casa Olha o Dave segurando 4 kills Foi ele no rush B Caiu Já as minhas todas Busca o Ace O Dave Acaba Com a brincadeira Não é com a sueca 5x0 Para o T-Zump Na segunda metade You're bad Quem que é você O Dave respondeu Na hora I am bad I am bad Eita 5x0 Agora Virada Linda aí 11x9 No total E agora Armado Armado novamente Joga com duas Alpes No lado terrorista É isso que deu certo Fica com um jogador Fica com um jogador a menos A CLG Por conta disso Miss Harvey Vem ali pela varanda A Potter e a Benita Vão se movimentando Aqui nas costas do fundo O Dave já avançou Dois HS para ele E a Miss Harvey Está na varanda Já está chegando Já ouviu que o Dave Já foi eliminada Antes disso 6x0 Ou melhor 12x9 Agora já estão muito confortáveis De grana Vai ficar complicado A partir de agora Vão ter que Trabalhar muito bem A economia A equipe terrorista E vem com uma galil Ali pelo meio Vão ver que elas conseguem Fazer 12x9 Mas começando a ficar apertado 12x9 Opa A área já pescou Na passagem O jogador A primeira conseguiu Passar direto A Cat novamente Estão vendo Surpreender o Kiko Ele vai pulando Por ali Vai pisando no fogo A Cat Está perdendo metade Da sua vida Já nessa brincadeira Devolve uma galil Para tentar finalizar Um pouco de gap Do Kiko Enquanto no fundo Dave Viu Jason R Dando a cara juntos Já conseguem Terrubar mais um A área Vai acabando A área Agora Lembrei de Game of Thrones O área vai tentar Segurar a Benita Morto O Kiko chegou E garantiu De 7x0 No segunda metade Acho que O pessoal do Trees Up Acordou Para o jogo Acordou E essa puxada Do Kiko aí Para segurar o spray Já na cabeça Do segundo terrorista Entrando no meio Muito rápido O Kiko E agora Vem novamente aí Tendo que trabalhar Com a Steco Com a Steck E com a CZ A equipe terrorista Acho que o Trees Up Teve uma estratégia De parar o jogo Pedir para reiniciar Olha o Dave De novo Está no lugar certo Na hora certa 3 kills Para ele No round econômico No round econômico Novamente Bem posicionado 8x0 Agora na segunda metade Para a equipe Olha o Dave 16x0 0x0 Ele que tinha caído VAC Dá VAC Nele Vamos parar de narrar Esse jogo Não Já dá o pause Já pede o pause Aqui Cara 14x9 Elas estavam com uma sequência De 7 rounds seguidos Cara Deixaram cair Aí o desempenho Delas Agora estão recebendo 8 seguidos Ali Olha o Kiko Tocando tiro com a Cat Ela acabou pulando Para escavada da Smoke Mas Acabou ficar se gritando Para o área Já levou 2 jogadores Busca uma No bom 7B Acaba caindo A G consegue fazer Boas eliminações Domina o bom 7 Para a equipe dela E a Potter Vai garantir o plant Plantou a C4 Já Tem Agora duas armas Para segurar o avanço Do CT O David deu a cara O David atropela O David atropela Mais um Já segura Aqui Não quer morrer De forma alguma Nessa metade E não será dessa vez 8x0 Vira 9x0 Isso quer dizer Que é match point Match point É match point Com o David String Agora match point Para 3zap 3zap Pagaram bem Cara 13k ali 14k No bolso Não precisar Se preocupar Com o dinheiro Nessa metade inteira Enquanto A equipe da CLG Não está conseguindo Trabalhar a sua Alp Porque não tem dinheiro Para trabalhar a Alp Realmente Tentaram arriscar duas Não deu muito certo Tentaram fazer de tudo Ali A equipe da CLG Mas não está dando Não está dando Nada certo Sempre tem um Dave Ali Olha o avanço Olha o avanço A Miss Harvey Aqui pelo meio O Arya está tentando Segurar a passagem Desculpa te ter Te cortado Chewbacca Mas eu vi uma Oportunidade pescada Mas acabou não dando certo Para a Miss Harvey 9 de vida Para o Kiko Pela base CT No fundo O Dave está Novamente bem posicionado A diva avançando Devagarzinho O Dave vai querer Partir para cima dela Não vai encontrar Utilizou Mas vai dar volta Nas costas Com sério finalização De novo O Dave Dando trabalho demais Para a CLG Match point Está indo bem A partida Para a equipe CT Trees up Jason já buscou mais um Vai caindo a casa Potter Por aí também Eliminada Cat Quase pisando fogo Que ia ser eliminada Enquanto o Dave Perdeu a cabeça Morreu o Dave Será que vai conseguir Garantir o round Por conta disso A CLG Vai ter tempo De plantar C4 Cat Está marcando a varanda Ali a Miss Harvey Aby vai avançando Vai tentar sair No meio da Smoke O Aby Vai pegar uma flash Antes disso Flash realizada Não cegou A Miss Harvey Mas ela não consegue Controlar O recoil Da sua K-47 Já é eliminada E aí Ganha GG GG Vai finalizando aí Madpoint Muito bem Executado aí Para a equipe Contra-terrorista Conseguiram finalizar Ali O mapa Com tranquilidade Cara Foram Nove rounds Não Foram Foram nove rounds Seguidos 9 ou 10 Foram 10 10 rounds Seguidos É muita coisa Realmente sentiram Ou voltaram Jogando demais Porque o Dave Jogou muito Ou sei lá Ficou abalado Ali a equipe Da CLG Emocionalmente Sei lá Aconteceu Alguma coisa É Eu acho que o Dave Ativou O perigoso Lá E rapaz O bicho Saiu rodando Aí nesses últimos rounds Matando 16 ou 17 Só morrendo uma vez Na segunda Segundo tempo Da partida Jogou do CT Demais E já garante Então essa vitória A galera Do Trees Up Assustaram Assustaram No início do jogo As meninas Mas acabaram Morrendo na praia Agora O próximo confronto Será entre Suarmi Série G Red E Enemy Contra Trees Up Vão acompanhar A tabela dos vencedores Vão acompanhar Quem venceu O confronto Agora há pouco Então a gente vai assistir Enemy contra Trees Up Em seguida Beleza guys Valeu Chewbacca E aí Obrigado.